Muito bom dia, professora Luciana da PADV, aguardando o início do jogo contra a Peama, do meu lado direito, professor Alessandro Tossim e sua briosa equipe, Edmilson, número 1, Alexandre, número 4, ambos no banco, e a equipe iniciando com o Magnum, número 3, Alex, excelente, número 7, e o Doni, número 9. No meu lado esquerdo, a equipe do SESI, Luciana, número 6, Ricardo, número 8, ambos no banco, Som, de pivô, número 5, Labrador, número 1, e o Parazinho, número 2, professor Diego. Um jogo que promete, um jogo com excelentes defesas, ataques potentes, não aguardo aqui. Equipe se preparando, arbitragem já, checando a bandagem e as suas vendas dos atletas. No meu lado esquerdo aqui, eu tô com o atleta Arthur, que é o atleta da PADV, e vai fazer os comentários aqui, e também mandar um abraço pra galera. Eu creio que o jogo vai ser um jogo bom, com as defesas bem fechadas, um ataque bonito, e quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, e vamos ver se o jogo aí vai ser jogaço. O quadra, neste momento, sendo limpa, tirando os resíduos do jogo anterior, com a vitória da equipe APUV, que vai fazer a disputa do primeiro lugar contra o SESI, e a equipe de São Paulo, disputa do terceiro lugar, contra a equipe APUV, muito bom dia a todos, foco no golbol galera, jogo eletrizante, muita emoção, muita adrenalina, bora galera, pra assistência do jogo de golbol. Mesa de arbitragem já se posicionando, técnicos em pé, andando pra lá e pra cá, apreensivos, professor Alessandro Tocim é técnico da seleção brasileira, e conduz hoje o time do PEAMA, técnico Diego, é auxiliar técnico da seleção brasileira masculina também, conduzindo o time do SESI. Ambos muito experientes, com um caminho muito interessante, trilhando aí pela vida do golbol. Bora SESI, bora PEAMA. Professor Alessandro Tocim, aproveitando esse tempo pra colocar a bandagem também no Edmilson, já adiantar um possível processo de substituição. Arbitro se posicionando ao centro, se preparando para o anúncio do próximo jogo. Labrador do lado direito. Mexendo os seus braços pra se aquecer. O som no deslize de posição de defesa pra aquecimento, juntamente com o Parazinho. Doni posicionado no pivô. Alex Selente e Magno já em pé atrás. Bola provavelmente inicia com o PEAMA, pela postura de recebimento de bola. O árbitro já fazendo o anúncio do jogo. Pra quem tá se conectando agora com a gente. Muito bom dia, jogo masculino entre PEAMA e SESI. Alex Selente, Doni e Magno. A minha esquerda está de ala direita, Labrador, som de pivô e Parazinho de ala esquerda. Instruções de silêncio, posse de bola com a equipe do PEAMA. Doni pegando a bola, passando pro Alex. Alex flutuando para as seis. Se posiciona, correu, arremessou. No som subiu a bola. E o Labrador salva atrás. Labrador no arremesso. Em cima do Doni. Bola. Correu pra frente. Reposta para o Alex Selente. Kikada no centro. Em cima do som. O som domina, passa pro Parazinho. Parazinho abre pra seis. É ele quem arremessa agora. Kikada super alto e golaço na quatro. Apesar do recuo do Doni, não deu tempo de encaixar essa defesa. Sensacional a altura que essa bola chegou sem fazer um long ball. Muito bom, né, Arthur? Mérito do jogador. Bola boa. Muito bem. Bola posicionada com o Alex Selente. Na sete, fora da quadra. E muito bem direcionada na quatro. O som defendeu. A bola reboteou, mas ele foi buscar. Passou pro Labrador. Labrador, quem vai? Arremessou na um. Em cima do Magno. Molhou a quadra. Tempo oficial pra limpeza da mesma. Vamos lá. Paralisação da arbitragem. Limpando a quadra. Evitando possíveis lesões aí dos atletas. Bola na mão do Magno. Posicionado na dois. Somente aguardando aí. Retorno do jogo. Magno. Bola quicada na seis. Defesa sensacional do Parazinho. Parazinho flutua. Foi na três. Cruzada. Fora. Uma cruzada. Muito. Direcionada pra esquerda. Magno passou a bola pro Alex Selente. Alex Selente flutua na seis. Arremessou na três. Defesa encaixadinha do som. O som passa pro Labrador. Labrador dá dois. Bola quicada na quatro. Alex Selente faz a defesa. É ele quem vai. Dá seis. Cruzada em cima do Pará. Pará defendeu. Se posiciona na seis. Buscando a paralela do Magno. A um. Bola foi fora. Paralela pelo lado de fora. Magno na bola. Flutuou por trás do Doni. Voltou pra um. E arremessou cruzado. Labrador defendeu essa bola. Sensacional. Arremesso do Labrador. Em cima da três. Doni defende. Passa a bola pro Alex Selente. Alex se posiciona na seis. Bateu sensacional. Bateu sensacional o arremesso do Alex. Muito bem colocado na um. Defesa do Labrador. Professor Diego dando uma dura aqui na defesa um tanto quanto atrasadinha aí do Labrador. Gol do Parazinho. Gol do Parazinho. O Parazinho buscou a bola. Flutuou pra seis. E arremessou na dois. Um gol de chuá. Quando não toca em nenhum atleta, a gente costuma dar esse nome para o gol. Bola com o Alex Selente. Alex Selente posicionado no centro. Flutuou pra direita. Se situa na dois. É ele quem bate. Muito boa a bola colocada na cinco. Defesa do Pará. Sem grandes problemas. Passa pro Labrador no meio. Labrador flutua. Vai bater da seis. Bateu no centro. Doni defende. Bola reboteia. Ele vai buscar. Passa pro Magno. Magno na bola. Bateu no centro. Contra-ataque do som pra fora. Bola recolocada pro Magno. Magno passe de meio para o Alex Selente. Alex Selente dá seis. Arremessou na dois. Sensacional. Bola reboteou lá na frente. Labrador foi buscar. Um passe longo pro Parazinho. Parazinho dá cinco. Quicada na paralela na dois. Magno recuou e defendeu. Flutuando o Magno por trás do Doni. É ele quem bate. Arremesso na um. Defesa do Labrador. Labrador posicionado. Na dois. Paralelo. Dá cinco. Contra-ataque do Alex Selente. Na dois. Labrador defende. Bola reboteia. Vai buscar. Passa pro Parazinho. Parazinho flutuou e vem bater aqui. Dá dois. Muito bom. Arremesso dele direcionado pra seis. Pena que foi fora. Alex Selente estava posicionado mais próximo ao pivô. Excelente leitura do Labrador. Alex Selente flutuou. Flutuou na dois. É ele quem vai. Arremesso cruzado no Labrador. Bola fora. Labrador na bola. Pediu pro som abrir o meio. E ele vai do meio. Do meio para a cinco. Defesa sensacional do Alex Selente. Alex Selente na seis. É ele quem vai. Linda bola na um. Labrador defende. Encaixa a defesa. Passa pro Labrador. Labrador. Passa pro Parazinho. Parazinho do meio. Bateu na dois. Um bloqueio pra fora. Bola recolocada pro Magno. Bola na cinco. Defesa do Parazinho. Passe de meio pro Labrador. Labrador se posiciona na seis. Flutuou. Tempo oficial da arbitragem. Momento agora pra ajustar a venda do pivô Doni. Enquanto esse ajuste acontece. Labrador veio pra um. Pará tá na seis. E agora Labrador volta pra seis. Arremessa na paralela. Em cima do Magno. Magno defende. Passa a bola pro Selente. Selente vai pra cinco. Pra cinco ele bate uma quicada. Em cima do Som. Som tranquilo na defesa. Passou pro Pará. Pará do meio. Do meio buscando a seis. É, tentando encaixar uma bola ali. Nosso atleta de seleção brasileira. Alex Selente. Magno aguardando a bola no meio. Recebeu. Vai do meio. Correu pra um e bateu cruzado. Labrador na defesa. A bola não tá encaixando na defesa do Labrador. Tá dando uma reboteada. Mas ele é muito ligeiro. Vai buscar rapidamente. Arremessa um cruzado pra fora agora. Magno. Magno passando a bola pro Alex Selente. Alex Selente flutuou na dois. Vai bater no meio. Uau. Deu uma vazadinha na mão do Som. Labrador salvou atrás. Passou pro Pará. Pará na cinco. Quicada na dois. Magno defende tranquilamente. Magno no ataque. Quicada. cruzada. Bola fora. Bola fora. Bola fora. Corrada para o Parazinho que passa pro Labrador num passe de meio. Labrador dá dois. Arremessou em cima do Doni. Bola subiu. Ele mesmo recupera. Passa pro Magno. Magno na dois. Quicada cruzada. Ai, a bola entrou. Quicadona na quatro. Passou sobre o Som. Labrador fez um resgate atrás. Mas não deu tempo de chegar pra buscar essa bola. Professor Diego pede um time out pra ajustar. Placar parcial. 2-1 para o Sese. E aí, Arthur, o que tá achando desse jogo? A defesa do Sese bem fechada. Mais uma hora a bola passou. 2-1 pro Sese. O Pema também tá com a defesa bem fechada. Tá difícil de fazer gol, mas o Sese consegue. É isso aí. O time do Sese, ele tem uma eficiência muito interessante no seu processo defensivo, né? E ele tem essa característica. Mas o Pema joga muito fechadinho. E o Doni é um pivô que joga bastante tempo no Pema. Mas o cara também é extremamente eficiente. Ele joga um pouquinho mais pra trás no seu posicionamento. 15 segundos. Bola na mão do Parazinho, na 5. Que cada gol. Bola na 2. Orientação dada no time out solicitado pelo professor Diego. Arremesso extremamente veloz, na 2. Magno não chegou a tempo. Bola passada do Magno para o Alex Selente. Alex Selente se posiciona fora da quadra, na 7. É ele quem faz a corrida nesse momento. Sensacional. Arremesso na 1. Buscando a paralela do Labrador. Defesa encaixadinha. Labrador quem vai? E arremesso na 6. Contra-ataque do Selente. Na 3. Defesa do Som. Som passa pro Labrador. Pro Parazinho. O Parazinho flutua por trás dele. Que cada em cima do Doni que recuou bastante. Pra encaixar essa defesa. Bola passou pro Magno. Cruzada. Bateu na 3. Som encaixa. Passa pro Labrador. É ele quem arremessa. Do meio. Buscando a 6. Do Alex Selente. Contra-ataque. Em cima do Som. Bola reboteou. Som indo buscar. Passe longo pro Parazinho. Parazinho é quem vai. Que cada... Subiu alto a bola. Bateu no pé do Magno. Bola pra fora. Reflexo sensacional agora, hein? Magno. Magno na bola. É ele quem arremessa em cima do Som. Bola reboteia. Som vai buscar. Substituição solicitada pelo professor Diego. Saindo o Parazinho, número 2. Entrando o Luciano, número 5. Checagem de venda nesse momento. Bola nas mãos do Labrador. Substituição interessante, né, Arthur? Essa feita pelo professor Diego? Foi sim. Ele foi bem inteligente na substituição. E vamos ver se acontece mais uns gols aí do 7. Obrigada, Arthur. Lembrando que o Arthur é o nosso atleta jovem da APADV. Bola passada para o Luciano. Concluindo a substituição e aproveitando este momento para a limpeza da quadra. Luciano posicionado no centro com a bola. No aquecimento do peama está o Edmilson. Girando os braços, saltitando. Luciano na bola. Arremessou das 6 para fora. Primeiro arremesso do Luciano, que se posiciona na ala esquerda. Bola passada do Magno para o Alex Elente. Dá 5. É ele quem arremessa. Em cima do Luciano. Luciano faz a defesa, passa para o Labrador. Labrador é quem vai. Dá 5. Em cima da 4. Defesa que rolou para a esquerda. Alex Elente vai buscar ele. Quem arremessa? No som. O som passa para o Luciano. Luciano arremessa. Dá 5. O quicada para um. Mãos defendendo essa bola. Empurrando para fora do Magno. Magno na 1. Quicada em cima do som. Bola reboteia. Som vai buscar. Passa para o Labrador que está no centro. E do centro ele bate buscando a 1. Defesa do Magno. Bola rola. Sobra para o Alex Elente. Que se livra dela. A bola subiu em cima do som. Luciano salva atrás. Uau. Luciano quicada em cima do Alex Elente. Doni pisou na bola. Quanto foi buscar o rebote dessa bola. Possibilitando os 10 segundos aí. Na colocação. Olha lá. Olha lá. Nesse momento de paralisação. O professor Alessandro. Pede a substituição. Saindo o Magno. Que estava como ala direita. Entrando o Edmilson. Número 1. Excelente batedor. Da equipe do Peama. Checagem de venda neste momento. Turma do SESI apreensiva. Já estão sentados. Posicionados na posição de defesa. Um bate-papo rápido. Com o Alex Elente. Edmilson permanece na esquerda. E o Alex Elente foi para a direita nesse momento. Defesa do som. Arremesso do Edmilson na 4. Bola no Luciano. Olha, eu tive a impressão de um raibol aqui do Luciano, hein? Professor Alessandro. Pegue o braço. Por ele. Mas a arbitragem não confirma aqui com a gente. Bola nas mãos do Edmilson. Edmilson posicionado na 6. Fim. Fim. Primeiro. Car parcial. 3. 1. SESI. Sensacional. O eletrizante. Troca de lado. Momento de hidratar os atletas. Passar as informações. Ajustar os detalhes. Para o segundo tempo. Início de segundo tempo. Já sendo narrado pelo árbitro. Placar parcial. 3. 1 para o SESI. Solicitação de silêncio pela arbitragem. E foram essas as modificações mesmo. Saiu o som. Entrou o Parazinho. Labrador posicionado como pivô. E no peama. Saiu o Edmilson. E voltou o Magnum. Início de jogo. Com posse de bola da equipe do SESI. Bola colocada já para o Labrador. Que passa para o Parazinho. Parazinho se posiciona na direita. Luciano está na esquerda. Parazinho está na 2. Fica tranquilo. Um lindo arremesso na 5. Com uma defesa do Alex Elente. Bola vai para o lado direito. Doni. Passa para o Magno. Defesa do Luciano. Bloqueio fora. Bola reposta ao Luciano. Luciano posicionado na 6. É ele quem vai. Que cada linda. Sensacional uma. Que cada na 4. Doni faz a defesa. Bola vai para fora. Bola sendo servida. O Alex Elente. Posicionado na 6. Bola lisa na 1. Muito bem. Reflexo rapidão. Do Parazinho. É ele quem vai. Se posiciona na 2. Que cada. Em cima do Alex Elente. Defesa do Alex Elente. Com comemoração ainda. Posicionado na 6. O Alex Elente. Linda bola na 1. Sensacional a defesa do Parazinho. Luciano flutuou para 1. Foi buscar essa bola. Se posiciona na 2. Corrida com giro. E estão caçando a 5 e 6 ali do Alex Elente. Doni pega essa bola. Passa para o Magno. O Magno se posiciona na 3. Bola em cima do Labrador. Uma bola barulhenta. Acredito que essa bola é bem nova. Bola do Labrador. E golaço. Retificando. Uma bola do Parazinho. Batida da 2 para 5. Sensacional esse ataque. 4-1. Sese. Confirma aqui o nosso presidente que essa bola é zero bala. Alex Elente fez um arremesso sensacional agora. Mas foi um long ball. Fala nosso presidente. O pessoal está forte mesmo. Estouraram duas bolas ontem. Nós tínhamos três. E ficamos com duas zeradas agora. Muito bem. Uau. Galera forte mesmo. Luciano no centro. Alex Elente se posicionou na linha dos 6 metros. Está avançado. Luciano do centro para 1. Uau. Excelente cobrança. Gol. Sese. 5-1. Acaba de se juntar aqui a nós o professor Fernando. Técnico da equipe feminina da APUV. Acabou o time dele de ser classificado para a final. Contra a equipe do Sese. Uma equipe com quicadas sensacionais. Dirigida pelo professor Fernando de Uberlândia. Bola com o Magno na 2. É ele quem se posiciona. Quicada na paralela na 6. Bola bateu na trave e saiu. Luciano recebe a bola. Passa para o Parazinho que vai do centro. Flutuou por trás. Subiu a bola no Doni. E gol. Bateu do centro para 4. Pontinha do pé e gol. 6-1. Sese. Substitucion. Saindo o atleta Doni. Entrando o atleta Alexandre. É um pivô sensacional. O Doni atleta de número 9 da equipe Peama. E aí professor Fernando. O que está achando desse jogo? Olha Luciano. Eu acho que está um jogo disputado. Apesar do placar alargado. Mas são duas equipes que já tem uma tradição aqui no GoBol de São Paulo. Mas o Sese tem um time mais regular. Que consegue manter mais o jogo. Então estamos torcendo aí para um bom jogo apenas. Sensacional os comentários do professor Fernando. Uma análise muito interessante. Realmente são equipes com bastante tradição no GoBol. Alex Elente com a bola. Flutua para 6. É ele quem vai. Muito boa a bola colocada na 3. Labrador faz a defesa. Vai para trás até a trava. Entrega a bola ao Luciano. Que bate e dá 5. Dá 5 para a 6. Defesa comemorada pelo Alex Elente. Alexandre vai buscar essa bola. Alex Elente recebe. Passa o Alexandre. Alexandre vai do meio. Caminhando para 1. E bate na paralela. No cantinho. Na 6. Vai para fora. Luciano. Acho que não chegava nessa não. Luciano recebe a bola. Passa para o Parazinho. Que veio buscá-la aqui na 5. É ele quem se posiciona para bater. Correio girou. Linda. Bola na 5. Com defesa do Alex Elente. Bola reboteou. Sendo recolocada agora pelo árbitro. E servida ao Alexandre. Alexandre é quem bate. Defendida pelo Labrador. Bola reboteia. Passa por Parazinho. Parazinho é quem bate. O Alvazou ali o Magnon. Mas o Alexandre salvou atrás. Bola arremessada pelo Alexandre. Defesa do Labrador. Labrador passa para o Luciano. Luciano dá 5. Que cada sensacional na 2. E que defesa do Alexandre. Alexandre recupera a bola. Se posiciona na 2. É ele quem bate. Cruzada para fora. Jogo eletrizante. Pará recebe a bola. Flutua. Vai para 4. Bate da 4 para fora. Buscou a 1 ali do Alexandre. Alex Elente veio buscar essa bola. Alexandre recebe. Passa para o Selente. O Selente é quem arremessa. Uma quicada. Um pouco mais tranquila. Em cima do Labrador. Labrador defende. É ele quem vai. Do meio para o meio. Defesa do Magno. O Magno recebe essa bola. Passando para o Alexandre. Alexandre quem bate. Paralela pelo lado de fora. Luciano. Luciano se posiciona na 6. Linda a bola no meio. Magno defende. A bola reboteia. Ele vai buscar. Passe longo para o Selente. Selente bateu na 1. Defesa do Parazinho. A bola chegou a sair um pouquinho. Parazinho. Parazinho resgatou essa bola. É ele quem vai. Busca a 5. Bola subiu. Oh, Alexandre salva essa bola. É Alexandre quem vai. Dá 2. Batendo na 5. Do Luciano. Luciano defende. É ele quem vai. Linda a bola na 3. Defesa do Magno. Magno recebe essa bola. Taimalti solicitado pelo professor Alessandro Tossim. Momento de ajuste. Placar um pouco mais largo, como disse o nosso querido professor Fernando. Mais o professor Alessandro Tossim direciona os seus comentários. Ajustando defesa. Direcionando as táticas. E a arbitragem aproveita esse momento então para secar a quadra. Ajustando aí. Ótima. Alessandro Tossim conversa em especial com o Magno. Bola nas mãos do Alessandro Celente. Ajustes feitos. Ricardo em pé, da equipe do SESI. E aquecendo. Vamos lá. Alex. Do meio. Bateu na 4. Defesa do Labrador. Labrador pega essa bola passando para o Parazinho. O Parazinho na 2. Dá 2 para 5. Alex faz a defesa. Passa a bola para o Magno. Magno que faz a função de pivô nesse momento. Arremessou fora. Luciano. Luciano vai dar 6. Dá 6 para 2. Defesa do Alexandre. É ele quem vai. Luciano defende. E dá-lhe contra-ataque em cima do Alexandre. Alexandre se posiciona na 1. Cruzado. Arremesso em cima do Parazinho. Parazinho. Flutua. Por trás do Labrador. Uma linda bola na 3. Defesa do Magno. Magno passa a bola para o Alexelente. Do meio. Do meio. Faz o seu Vzinho. E arremessa sensacionalmente na 5. Defesa do Luciano. Bola reboteou e passada para o Parazinho pelo Labrador. Labrador na bola. Uma bola na 5. Defesa do Alexelente. Bola correu para o lado direito. Alexandre veio buscar essa bola e lançou fora. Bola sendo resgatada aqui pela arbitragem. Não lançou fora não. No momento defensivo. E que ela foi para fora. Alexandre arremessa agora paralelo para o Luciano. O Luciano flutuou por trás do Labrador. Bateu uma bola na 6. Sensacional. Contra-ataque do Celente. Na 5. Muito boa defesa do Luciano. Labrador. É quem vai? Do meio. E do meio ele bate a bola na 1. Fora. Tenta buscar a 1. Bola fora. Bola reposta ao atleta Alexandre. Alexandre flutua. Flutua buscando a 1. Parazinho na defesa. Bloqueio fora. Parazinho flutuou por trás do pivô. E foi um rabol aqui, hein? Ai, ai, ai. Na minha humilde análise. Um high ball executado pelo Labrador. Arbitragem. Diz que não foi. Tá tranquila. Essa bola passou. Na 2. Alex, excelente. No meio. Para 6. Luciano faz a defesa. É ele quem vai. Arremessou. Dá 6. Para 3. Long ball. Long ball. Long ball feito pelo atleta Luciano. Luciano se posiciona para a defesa. Placar parcial de 7 a 1. Quem está com a posse de bola, Alex, excelente. Posicionado no centro da quadra. Sendo orientado pelo professor nesse momento. Limpeza de quadra sendo feita, evitando possíveis lesões dos nossos atletas. A arbitragem aí, priorizando a integridade física dos nossos jogadores. Silêncio absoluto neste momento aqui no ginásio. Luciano posicionado na linha dos 3. Nesse momento ele avança. Dois passos à frente da linha dos 3. Alex, excelente. Se posiciona na 5. É ele quem bate. Correu. E bateu cruzado na 5. Golaço sensacional. Gol, peama. 2, 7. Bola servida para o Luciano. Luciano passa para o Labrador. Labrador do centro. Fez barulho do lado direito. Correu para o lado esquerdo. E buscou a 1. Bola subiu. E entrou no Alexandre. Bola bem batida na 2. Essa bola subiu. O Alexandre chegou a recuar. Não deu tempo de resgatar essa bola. Bola pelo Alex, excelente. Paralela contra ataque do Parazinho. Para fora. 8, 2. O placar neste momento. Substituição solicitada pelo professor Alessandro Tocinho. Saindo o Magno. E entrando o Edmilson. Atleta número 1. Acredito que o Alex, excelente, assuma a posição de pivô neste momento. Ele com a bola. Placar parcial 8, 2 para a equipe do SESI. Checagem de venda concluída. Atleta sendo direcionado à trave. Vamos lá, Edmilson. Boa sorte aí no seu jogo, garoto. Edmilson se posicionando na ala esquerda. Alexandre, ala direita. Alex, excelente. Com a bola posicionada na 4. Outro é ele quem vai. Linda bola. Arremessada sobre o Labrador. Labrador é quem vai. Do centro. Do centro para o centro. Alex, excelente. Faz a defesa neste momento. Passa a bola para o Edmilson. Edmilson vai para o seu primeiro arremesso. Extremamente cruzada essa bola. E saiu. Luciano. Luciano passa a bola para o Labrador, que veio buscar essa bola. Mas ele retorna lá para a 2. Dá 2, ele bate. Buscando o cantinho do Edmilson. Bola foi para fora. Uh. Jogão sensacional. Edmilson pega essa bola. Flutua para a 2. E arremessa buscando a 5. Luciano no contra-ataque. Solicitação de clarification pela arbitragem. Alguma situação aí que gerou alguma dúvida. Bola posicionada. Nas mãos do atleta Alex, excelente. Não foi nada. Alex arremessa na 5. Luciano passa a bola para o Parazinho no centro. Parazinho se posiciona na 1. É ele quem bate. Boa bola. E boa defesa também. Bola na 2. Defesa sensacional do Alexandre. É ele quem bate. Cruzada. Defesa do Parazinho. Passe de meio ao Luciano. O Luciano vai bater da 1. Fora. Voltou rapidamente. Solicitação de tempo pelo PEMA. Placar parcial 8-2 SESI. Os professores fazendo seus ajustes técnicos e táticos. Muito interessante o jogo, não é não, Arthur? Está um jogo bem fechado. Mas com o placar bem largo. As defesas estão boas. O ataque do SESI, como sempre, bom. Mas estamos aí assistindo esse jogaço. O ataque com o placar bem largado. Valeu, garoto. Fim do tempo solicitado. As equipes. Aliás, pela equipe do PEMA. Atletas posicionados. Bola na mão do Edmilson. Edmilson, com o semblante concentrado, posicionado na 5. É ele quem vai. Dá 5 para fora. Tentou buscar a 6. Com arremesso cruzado. Reclamação do professor Alessandro ali para o Edmilson. Luciano passa a bola para o Parazinho. Parazinho do meio. E buscou a 2. Defesa contra-ataque. Sensacional. Defesa do Labrador. Alongou seus braços lá na 2. Labrador quem vai. Do meio para a 1. Defesa do Alexandre. Enrolando bola para fora. Bola servida ao Alexandre. É ele quem vai. Se dirige na 1. Dá 1 para 4. Muito bem colocada essa bola. Labrador passa a bola agora ao Parazinho. que bate da 2 para 5. Edmilson com a bola. Troca de bola neste momento. Solicitação de tempo feita pela arbitragem. Em virtude do suor dos atletas. A bola está bem molhada. E eles fazem neste momento a substituição da mesma. A bola molhada favorece a velocidade dela. Podendo ocasionar gols. O ideal é que ele esteja secado. Edmilson posicionado na 6. Linda bola na 4. Linda bola. Tive a impressão de que foi um high ball. Talvez seja essa a necessidade do tempo solicitado pela equipe da arbitragem. O árbitro pediu um momento para esclarecimento para o outro árbitro. E busca resolver a situação. Bola no centro. O Parazinho. Nada. Aconteceu nada. Parazinho do centro. Para 5 e gol. Edmilson no momento defensivo foi com uma perna só. Gol do Sesi. Placar 9 e 2. Game over. Sesi com a vitória. Sensacional o jogo. Muito obrigado a todos os ouvintes. Um excelente dia com muito mais gol ball aqui. Passa o microfone. E a narração fica com o nosso professor Fernando de Uberlândia. Obrigada, presidente. Obrigada, professor Fernando. Obrigada, Arthur. Pelo auxílio. Pelos comentários. E um bom dia a todos.